MÚSICA 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 CH Penguin So The Warrior C Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é meu cútero. Aya. Oh, baby. Você é muito feliz. Você é muito feliz. Obrigado. Eu amo você. Eu amo você muito. Eu amo você mais. A mulher mais bonita em todo o mundo. Tchau outra vez. Ei, Monika. Não é nada. As Antônia. A mulher mais bonita. A sua mãe é ser ödonado. Seu filho é meu filho. Ele não é papo. Ele não é meu pai. Eu amo. Eu amo você. 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 É muito bom. É muito bom. Mas é muito bom. Quando eu ir à academia, ele disse que ele era o meu filho. Ele disse que ele estava bem. Ele disse que ele estava comendo. Então, meu parceiro italiano está aqui. E eu tenho uma reunião muito importante. Eu espero que você venha comigo. Claro que eu venha. Eu tenho uma pacoteca muito especial. Eu vou te dar para os braços. Eu vou te dar para os braços. Eu vou te dar para os braços. Ok, meu Deus. Eu já estou me amando. Eu amo você, meu querido. Eu amo você. Eu amo você. Eu vou te dar para você. Eu não sei se você. Eu vou te dar para você. Eu vou te dar para você. Eu vou te dar para você. Eu amo você. Eu amo você. Eu sou��라. Eu sou AUGRA. Eu amo você. Eu amo você e vocêанию. Eu amo você sua porque ela está. Eu amo você dinheiro também. Eu aberi você. EuELLico. Eu amo você essa... Tylelo isso. Tu ésabira e se Remarfe. Nuto, está hoje. Claro que você vai receber. Eu valer o Luc 향ratório. Eu somente para você. Pois não, tu és linkas elas lá... E aí? É? É prazer. Ah? Eu quero ela me cumprir no meu filho Bora dizer como ele é nosso? Oh sim, sim, passa Eu tenho que ir lá e preparar o que eu estou medicine Os caras estão preensenyados Tivei a pessoa que sou amada Eu sei que não é esse povo, não é o meu povo. Eu sei que não temos esse povo. Eu sei que nunca vou falar disso. Você está me ouvindo, não quero dizer que você conhece você! Você está uma obra, mas eu tenho uma uma forma do que eu estou sem Л. Você está me ouvindo, mas eu vou ficar um homem meu. Vão minhas oleh a polícia! Você não vai ser uma pessoa que não vai ter. Não. Eu digo que a gente que o povo precisa é de emergência. A minha irmã é a ver se não funciona. Quando você está trabalhando na outra, saindo porque não é de emergência. Você não quer que a gente tenha nada a ver se arrumar. Você não quer que ela tenha nada a ver se não funciona. Você não quer que a gente tenha uma pessoa que isso possui em contas. Não, mas a gente se vê que há um homem que é um homem que ela faz. A gente já não aconteceu com isso. A gente não podia ficar em contas. Amém. 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 Não, não, não. Não. Mas ele é muito bem. O cara não é de uma mulher. Isso é um homem que eu não conheço. O cara. Não. Ela é fria. Não podes. Não podes, não podes. Não podes não podes. Não podes. Não. 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 Ative o mapa. A gente faz as maras delle voice. A uma vez dizia, um dessinado. E tem uma vez, eu te dou umaница de verdade. Exatamente, certo. A gente vai lá, quem dá pra quebra-cabra. Por exemplo, eu tenho uma faculdade pra estoura. Você pode usar uma música pra ver também aqui? Por favor, por favor? Claro, sabe. Porque você sente que a impressão que não deixa você. Você vai ver. Quando vou mandar uma câmera, Bexiu, sei que se chama de uma câmera. É o dia que a gente vai lá no coloca. Recibem, dêem, dêem. Não consigo encontrar. Me dá. Que pediu. É... Ei, ouça? Na. Olhar. No business naoyen. Você só sabe que está aqui. De novo. Eu quero ver o nosso profissão naoyen. Eu quero ver os seus pagãos. É muito impressionante. Eu imagino que eu não me deixo. Eu imagino que eu já fiz um trabalho. Oh, dali, obrigado. Você me diz. Eu imagino que eu não me dou. Mas todos os dias eu estou muito forte. Eu posso fazer uma ajuda de me, mas não me suporta. Eu não me agradeço, mas. Eu lhe agradeço. E por isso, eu te parto, eu me formo com meu pai. Eu sou um filho. Eu sou um filho. Então, eu vou dizer que eu vou dizer, ok, eu vou dizer que você está entendendo. Eu posso dizer ou introduz-se para que você se comunique com essas pessoas. E então eles vão começar a suprir você. Obrigado, meu amor. Eu não sou o meu amor, eu não sou o meu amor. Eu sou o meu amor. Eu sou o meu amor. Eu sou o meu amor, mas eu sou o meu amor. ou eu vou te dar a certa base. Então, eu imagino que eu vou te dar um contato, como eu tenho contato com a minha mãe, para que você comece a comunicar com eles. Eles são baseados na Itália, então você comece a comunicar com eles. Eu vou te dar a certeza e eu vou. Eu vou te dar uma pergunta que, eu vou te dar uma escrita, muito mais, você não vai vir a uma mulher que você quer se fazer. Eu vou te dar uma escolha, eu vou te dar uma esposa de自m. Eu vou te dar uma escolha de nossa mulher, ele não vai vir a sua mãe. Ele vai se tornar uma mulher for a sua mãe. Ele vai se tornar para mim, ele vai se tornar para fazer e ser um contato. Ele vai se tornar então, e eu falo para costumas um desicstato, oi te digo, não sei, não sei, não sei, não sei. E não sei, mas vai ser que não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei um desicastato, mas tem um desicastato, não sei me sinto, não sei o que é? Ao menos eu comecei em uma casa, eu acho que você vai fazer mais um hábito por seu negócio e para mim, para você me sentir orgulhoso. Él vai fazer isso agora. Você não acredita. A vida é a vida. Você não acredita. A vida é a vida. Você não acredita. Não acredita. Monika. 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 Quantas vezes você vai falar? Três vezes. Três vezes. Pedro Paulo, eu te amo muito. O amor que eu tenho para a mamãe. Por causa do amor que eu tenho para a mamãe. Você é minha filha. Por que eu não adoro? Por que eu não adoro coisas para você? O que você pediu, eu vou fazer isso para você. E o que você vai fazer? O que você quer dizer? A gente vai mudar a roupa. A gente vai mudar a roupa e a roupa. Você quer dizer que você quer ir para a roupa. Eu não vou correr. Não, 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 não. Ele vai com esse corpo, mas não é um problema. Temos que isso . Sempre que vamos feito, porque tudo o que acontece? Quando você fala, ele não tem o produto. Uma pessoa que não move nessa é aイünha. Ele vai com você. Você não faz isso. Você tem que virar uma pessoa que utiliza a frigorífica. E ela disse que foi com a quadrâne. Ela disse que eu fiz isso no exame. como um bolo, como eu estou aqui na placa mas eu偷u não Deus te envolve ok, é grande coisa eu vou tirar aqui ok, ok, ok o bolo é um bolo, você vai apontar hm, eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui eu não vou tirar aqui não vou tirar aqui eu não vou tirar aqui eu já não vou tirar aqui não vou tirar aqui ah, vou tirar aqui eu já volto aqui language eu ソ que o é o Manu, eu quero tudo para você. Mas, ninguém quer dizer que temos animados. Mas, nós nos chamamos de animados. E agora, vamos para Islae, para o idioma. Eu vou ser muito feliz e feliz e feliz de você. Mas eu tenho minhas facas. Você terá minhas facas? Eu tô minhas facas. Tenha minhas facas. Vocês terão minhas facas e a minhas facas. Você tem a faca de escola, não você vai começar a faca. Mas eu tenho minhas facas. Se inscreva no nosso canal, ative o nosso canal e ative o nosso canal. Ah eu quero ir lá de onde é? É meu filho! É meu filho ele, não é meu filho? O que você está aqui? Ei! Você está aqui? O que você está aqui? Ah, eu estou aqui aqui! Eu estou aqui aqui! Ei, você está aqui? Não! Não estou aqui na minha vida! Quer dizer, pedra... Onde está? Onde está a gente? Tu bora cara me deixa bem, Edith. Por favor, sem dúvidas! Você é um cara só quiser se torcer. Eu sou uma cara. Você não faz Babi, não faz parte de um cara e não faz parte dessa. Não, desde que estou aqui. O que é que você quer comer, estamos vivendo aqui, vamos lá, vamos lá. Eu vou falar com isso aqui, agora vamos lá. Vimos aqui, vamos lá. Para mim, o que você tem a ver aqui? Por exemplo, eu estou aqui, por favor. Você consegue ver a gente? Quem tem? Estou aqui em Cristo, em Cristo e em você. O que você está comendo com ela? Você está comendo o que o важно? Ah, sim. Você está agora falando aqui? Você está a gente aqui com o meio de Talibã. As a TV nãoatuas sorpreendentes As a TV não estãoinander Ei os virem, você já não viu glasses contando Amém o pai, está fazendo a medidos Não estou fazendo a medidos Não pode só fazer Eles aplicam numa dieta la sombra Um homem e at欸 Dizemos aos olhos de wykipaba é brilhante e não me chamar de alheia homenagem e não me disse que o poema isso o sessão o barbá simbora me da sabia me da sabia de utminha sada entendimento e da sabia de a sabia de a mitina sonoma sorra e na traba 3 Já você achou a minha mãe e a minha mãe? Hé! Ó! Mati! Como mais foi? Eu espectáculo... Deixar e dez anos de noite. Deixar e dez anos de noite. Ah! Não! O que você quer? Eu deve nunca mais ouvir? Não! Não! Você vê isso de mim! Ei! Eu estou dizendo. Você vai! Você é meu filho? Eu todos me choquem. E aí eu não vou ficar com a mão de ela. Ei! Eu não vou ficar com ela! Ei! Só eu não vou ficar com a mão de ela. E aí eu vou ficar com a mão de ela. E aí, vamos lá. Você está esquecendo o seu pai. Matiá. Eu vou te dar um pouco. Eu te mando. Eu te mando. Ok. Ei! Ei, você está aqui? Eu me mando. Ei! Música A gente está a ver Então eu vou mostrar Maravilha A gente está cortando Não sei Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL mas eu não sou muito bom, mas eu não quero vergonha, mas eu não quero vergonha. Eu não quero vergonha, não quero vergonha, tudo isso, nada, tudo assim. Sobre isso, eu não quero vergonha, é só não quero vergonha. Bem, eu tenho certeza que o meu povo não quer vergonha. Se inscreva no canal e ative as notificações da sua vida. Eu não sabia que tinha uma visita em casa As eu dizemos que eu acirquei você Eu acirquei eu Eu sou um grande coração Sim cara Eu vou te dar algum estilo Eu vou te dar conta com o dinheiro Eu vou te dar conta com a sua mãe A mesma coisa Quem você virou? Isso é Ousi Ousi? Sim E ela é seu amigo? Sim. Eu entendi. Você é seu amigo? Sim. Eu entendi. Então, qual é seu nome? Hega. Hega? Sim. Qual é seu nome? Adongo Hega. Adongo Hega. E você é de onde? Eu sou de Bolga. Bolga? Sim. Isso é muito longe de aqui. Sim. Então, o que você faz? Eu sou de Haidraça. Haidraça? Você tem seu próprio salão? Sim, por favor. Você tem seu próprio salão? Sim, por favor. Sim, por favor. Sim, por favor. Eu entendi. E quem é seu pai? predictingスf come em casa. Mas como? Eu não posso? Sim, pois? Minha pegue a salão. Sim, eu pegue aoGM. Eu não posso falar com, is que você fez com chegar? Você pode ir para conseguir chegar? Sim. Eu questiono a garota, quem ela é, o que ela faz, e ela diz que ela é a hairdressa. A hairdressa, a hairdressa, Ogusu has gone for an hairdresser girlfriend. A hairdressa, a hairdressa, e ela diz que ela é a hairdressa. A jo-lu-lu-fi-ni-ni-mba, divya-sim-ni-pe-ni-ma. They came to destroy the early chaputa girls. No one messes with them. They came to destroy the early chaputa girls. No one messes with them. They came to destroy the early chaputa girls. No one messes with them. They came to destroy the early chaputa girls. No one messes with them. They came to destroy the early chaputa girls. They came to destroy the early chaputa girls. They came to destroy the early chaputa girls. Obrigada.